Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e hoje eu voltei com uma reação análise Porque vocês pediram muito, muito, muito E foi uma galera que me pediu no Insta também, então fiquei tocada a voltar a fazer um pouco de reação análise aqui no canal Porque realmente tinha parado, então faz um tempo que eu não tô aí, né, engajada mesmo igual eu estava antes Então é isso, mas voltei a fazer uma reação análise que me pediram no Instagram Então se você não me segue no Instagram, a gente vai pra lá, que é arroba Yasmin Duarte Através de lá que eu pergunto pra vocês, quem sabe, troco papo, posto foto da hora, enfim, é isso, né Então se você já conhece as minhas reações análises, já curte o meu trânsito, já sente o dedinho no like Já se inscreve aqui no canal, porque só assim eu sei que vocês curtem esse tipo de coisa e eu continuo fazendo mais, certo? Certíssimo, né? Então roda a minha e até embora pro vídeo M-World Heavy Music Gente, tá muito quente, só isso, só porque desliguei o ventilador já me deixou o like no vídeo Tchau Na VRM trouxe mano pra Suíça O hype ludo igual areia movediça Vem churrasco de vocês só tem linguiça Seu cara na porta nem quebrou a dobradiça O pai no beat é muita classe de Rita Esse teu subconsciente ele me imita Cês tão na creche assistindo o mundo beta O mundo é meu, vejo a história sendo escrita São 15 anos fomentando essa cena Em outros tempos quando não tinha glamour Vejo moleque preparado pro problema Eu sou o rap, isso é um déjà vu Lembro da Lapa recitando pensamentos O Marechal batalha do conhecimento O Gil Chip e a firma brasileira O rico ramp e o dropei e o beleza Freestyle bom na Lapa Su amigo envolvido A vida é ingrata Mas eu também não ligo Foi a 10 anos que criamos o cartel O ano era 08 Já sonhávamos com o céu Hoje tamo além do céu E essa aqui eu fiz pra você Pra quem? Pra você Pra mim? É, pra você Vim perguntar só Se tu tá bem Se tu tiver E eu tô também Se foi demais Devolve o troco O tempo voa mais Eu sou piloto Eu só escrevo sobre tudo o que acontece em minha volta Então você faz parte da minha obra É você que me guia Então não sei se a letra é própria Nasci original Mas morrerei cópia Eta vida dura Eta vida culta Tô de mala pronta Tem que pagar as contas Funk o vida adulta E quando eu tiver pra baixo Você vai me dizer Não para Degrau em degrau Eu tô no Alps E olha que eu nem enxerguei no ápice Eu pus a minha alma toda nesse clipe Minha lápide eu fiz na ponta do lápis Degrau em degrau Eu tô no Alps E olha que eu nem enxerguei no ápice Yeah, yeah Muito louco de cannabis Já posei na aeronave Tô ouvindo cobra balana Que cês jogaram em Daniel Alves Meu rap é a flecha Na embarcação de Pedro Alves Eu rimo ao som dos tambores Que tão vindo dos palmares Prados e com o Mares Minha tropa é tipo Vickers Versus invadilares Meu rap virando hit Olha quem de novo Foi parado ali na Blitz É por isso que eu morrendo Pra esses racista cuzão Me chamaram pra esse som Eu trouxe só rima pesada Porque aqui na minha quebrada Não se desperdiça nada Não desperdiça comida Não se desperdiça água Quem é sujeito homem Não desperdiça palavras The drogas on the table The drogas on the table Olha os boy fumando cream Bebendo drinks Black label Olha a geração internet Não sabe interpretar texto Nós é geração protesto E vocês geração playstation Passa o louco lendo espreito Pegando todo o preconceito Enfriando no meio do teu Filho chorou e mãe não viu Porque essa porra que é Brasil Sou DK47 contra MC fake news Baile com nós enquanto estamos vitos Poetas são demônios narcis E a perfeição faz parte do ilusionismo Então Van Gogh devolva o nosso impressionismo Vamos além da loucura Aquecendo a frieza de uma estrutura Chame de Cristo nossa cultura Trazendo ressurreição, elevação Sem diplomas, pensantes igual Platão Já debater o assunto Como é a burta erva E um pensamento de Minerva Entendemos que a evolução é um cárcere Pra que a conserva Eu fiquei na conversa Esperando o meu momento Cromo, escritempo Pra dar tempo de eu partilhar os sentimentos Ô Jim, prepare um banquete pra mim Vou fazendo história e quando eu subi É porque recuperei o nosso Jim Bastardos em glória Chame de vado, neguim Só aceite que a vitória é o nosso caminho Só aceite que a vitória é o nosso caminho É o nosso caminho E quando eu tiver pra baixo você vai me dizer Não para Degrau em degrau eu tô no Alps E olha que eu nem cheguei no ápice Eu pus a minha alma toda nesse clipe Minha lápide eu fiz na ponta do lápis Degrau em degrau eu tô no Alps E olha que eu nem cheguei no ápice Ey, 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 eu não oito No arroa isli No arroa isli No arroa isli No arroa isli Alhamdulillah, os robois No arroa isli 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 Come a fiat Não desacredit Eu não fico Faro em português Para ver se tu pega visão Voi Adoro O meu O O O O O Dezoito O O O O O O O O Encerrado chaves de escola procurando oportunidades Passaporte virou minha identidade Saímos sem o puto deveram até as passagem Desde sempre era só nós três Mãe, só nós três Eu, você, o Miquel era três Paratinado na fronteira, mal falando português Carregando uma vergonha que não era nossa Todo mundo rindo, vendo nós atirando na bosta Caliça me pegou meu braço e fez de mim O seu primeiro filho, homem casca-prosta E hoje tá tudo bem, mãe, tudo bem Ainda é só nós três, mas podia ser quatro E o orgulho tá matando mais um velho libanês Sorry mama, me perdoe mama Por não ter matado aquela velha chique Que te obrigou a carregar aquela caixa no meio De todo mundo na Susana Boutique Hey ho, let's go E não é que o jogo virou Mula aqui da Norte pelo rap e na Suíça Meu verso já matou mil privilegiados Que tu me deu Integral em integral, eu tô no Alps E olha que eu nem cheguei no ápice Eu pus a minha alma toda nesse clipe Minha lápide eu fiz na ponta do lápis Integral em integral, eu tô no Alps E olha que eu nem cheguei no ápice Yeah, pacifiquei botando fogo na mente dos verme Dos que me disseram o que eu deveria fazer Ouvi minhas vozes, sou Guilherme Guilherme Se afasta de quem se cresce, esse bonde não é pra você Os que me decepcionam, os que tiveram por perto Que viram tudo e hoje diz que eu tô de marra por tá longe Mas pra quem não ia nem no parque E isso eles não viram então de raiva Eu vou pra Misterdã em Londres Valeu quali, por essa canção bela Falou verdade, me lembrou fãs tipo Canela Oh Min, mas sim se precisar tão lá pra hora Que nunca tiraram pé, sempre foram a mão na roda Na festa das crianças eu lembro quem puxou 10 Na festa de natal eu lembro quem puxou 5 Na porta do bar eu lembro quem puxou 100 E tu lembra também, me desminta seu minto Lembrei de gente de bem, tipo o tio Denilson É, que bebe mas não fala de ninguém Cada um com a sua responsabilidade Eu tô comendo, eu tô bebendo Eu tive fome, eu já senti sede também Os pés na Europa e o coração nos becos Lembre-se de mim pelas suas vielas Amor, acende a luz que eu vou voltar pra minha favela E isso não é retroceder, isso é estar livre de celas Legal integral, eu tô no Alpes E olha que eu nem enxerguei no ápice Eu pus a minha alma toda nesse clipe Minha lápide eu fiz na ponta do lápis Legal integral, eu tô no Alpes E olha que eu nem enxerguei no ápice E olha que eu posso pegar pra mim, ó Eu não tenho leve Ahél ребra que lavou Ahhhh E dai nossos filhos Passou frio eμ, a running Nossa, eu acho que ele ficou com certeza E eu acho que hoje O Pulled Air E eu acho que ele foi bem Da hora Finalizou? Finalizou Promoção Coisas amigatórias passando Caralho, vou ouvir mais algumas vezes E volto com uma análise aí Mais ou menos basiquinha Então galera, esse videoclipe Ele foi gravado, na verdade ele e mais Alguns outros, eu tava pesquisando aqui Uma série de videoclipe, os caras viajaram pra fora E foram gravando ele Eu acho que esse é na Suíça, porém não tenho certeza Acredito eu, principalmente pela maior parte Da música em que eles falam O começo da música Me surpreendeu bastante, gostei muito O quadro, como sempre Ele faz um refrão, uma coisa que Fica na sua cabeça, você fica pegando a música E cantando, então eu achei ela Muito bonita em si, principalmente Pelo começo que ele fala que ele nasceu original Mas ele vai morrer cópia, porque ele Se inspira nas pessoas e tudo Tudo é uma cópia Querendo ou não, na vida da gente tudo Acaba sendo uma cópia, certo galera? Às vezes a gente acha uma coisa muito massa A gente faz uma coisa um pouco diferente Mas não deixa de ser uma cópia daquilo Ou uma releitura, vamos dizer assim Então eu acho que ele se baseou um pouco nisso Achei muito massa Tanto o BK quanto o Lorde Excepcional, não tenho o que falar Eu gosto muito do jeito que eles rimam O BK ele fala, faz uma analogia Que a galera até agora não sabe interpretar Porque todo mundo que eu vejo Às vezes eu faço reação análise dele aqui E o pessoal fala Putz, mas ele é bandido Ele incentiva a galera a ser bandido E não E na verdade ele conta histórias, tá ligado? E ele conta o que ele passou O que ele viu, o que ele viveu Isso não é incentivar ninguém a ser bandido Ou pegar numa árvore, nada disso É contar histórias pra que isso não aconteça Eu acho que essa parte de interpretação Eu quis dizer também um pouco disso Porém posso ter grado Mas eu entendi dessa forma Além disso ele também falou Do Daniel Alves Sobre o lance da banana Que aconteceu um tempo atrás Já achei bem interessante essa parte Acho excepcional Porque é um preconceito Uma coisa que aconteceu Um preconceito real E a galera meio que caga A Ty Flo Ela falou de um Dos deuses nórdicos Que eu achei muito interessante Então ela foi falando aí Sobre o córreo que ela fez Tá ligado? E ela fala no final Que tomara que o... Qual o deus que é agora, né? O deus de corvo Corvo, corvo Não sei qual que é O deus master lá Que ele esteja vendo tudo isso Que ela está fazendo Pra que depois ela seja recompensada Com banquete e tudo mais Então assim, excepcional Porque ela mexe certamente Com essa parte de mitologia Conta um pouco disso Um pouco dessa trajetória Junto com essa mitologia Que eu acho assim, excepcional Gostei muito também da parte dela O Bir também fez um negócio muito legal Ele falou um pouco do passado Contou desde que ele começou no rap Contou-se do lance de De voltar no tempo mesmo Que oito anos atrás Ele tinha começado Então a galera acha que o córreo é fácil Não é Então foi mais ou menos Contando pouca história Falou do Marechal Que é um cara foda Que acho que tem que ser reverenciado Falado sempre mesmo Porque ele é uma pessoa muito foda Dentro do rap Inspira várias pessoas Então ele tocou nisso também É... O Raida eu não conhecia Eu acho que é assim Despronuncia Algum deles Se não for Desculpa, galera E... Eu não conhecia Porém gostei bastante Ele começou a falar Sei lá Uma língua Que eu fiquei tipo Caralho, o que ele tá falando? Ele tá me xingando E eu tô tipo Ela tá tendo andado Depois ele veio com o português E contou um pouco da história dele também Que teve um sofrimento Que a galera não acreditava nele E ele fala que o passaporte Virou RG dele Porque tipo Mano, desbravou o mundo Conheceu o bagulho Entendi dessa forma Achei muito da hora também Acho que todas as partes Estão muito bem encaixadas E muito bem feitas Nem preciso falar do videoclipe Parte visual Extremamente foda Foi o Guilherme, né? Que fez Guilherme Brin 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 Guilherme Brin E ele faz muito bem As imagens, as captações Ele tem várias trocas de câmera Ele é um cara que Eu sempre falo aqui, né? Que ele faz coisas diferentes Dentro do rap nacional Então se você for pegar os videoclipes Da galera que faz rap E do Guilherme Você vai ver que sempre tem Uma diferença bem grande Pelo menos nos últimos videoclipes Que eu vi Ele tentou variar Fazer uma história Fazer um roteiro mesmo Dentro disso Porque é difícil Porque a galera Pede uma câmera Que quer fazer um videoclipe Boa E pra quem Às vezes estudou um pouco disso Ou tipo Mano, jornalismo Não é faculdade É faculdade de jornalismo A gente tem um pouco Noção disso A gente já sabe que Tipo Caralho Podia ter umas três câmeras Ou um corte melhor Às vezes com uma câmera Só se consegue fazer vários cortes E aparentar Que tá com duas câmeras Isso dá mais trabalho Mas é possível também, galera Enfim Nossa, muito trampo dele Ficou sensacional Eles foram pra lá Pra gravar Gravaram dentro de um Vagão Um trem Bondinho Não sei Porém ficou muito legal Porque tá aparecendo toda a neve Caindo ali E a minha consideração Afinal é Caralho O Lord Devia estar passando muito frio Naquela hora que ele começa a rimar Porque eu tô sentindo frio No olho dele Isso que é um calor desgraçado Desgraçado Real mesmo Agora você tá escutando O barulho do ventilador Porque não dá pra ficar Com ele desligado E, enfim É isso Essa música tá muito legal Gostei muito A parte da produção Também ficou muito legal Acho que se encaixou O Quarry Ele consegue encaixar O cifrou em semana Ela passou muito boa nisso Ele foi melhorando Ao longo do tempo E agora eu acho que ele tá muito Ele é uma referência Quando a gente fala sobre isso Ainda mais que consegue Fazer um tom mais belógico Que deixa a coisa mais gostosa E mais viciante ainda Da gente escutar Certo? Então é isso galera A minha análise foi essa Foi bem vaziquinha Deixem aqui nos comentários O que você achou da música Se você curtiu e tudo mais E as próximas reações Da análise que eu posso fazer É só deixar aqui embaixo Porque eu vou ler todo mundo E eu respondo todo mundo Certo? Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou!